Agora que 2022 começou, normalmente muitas pessoas traçam metas e objetivos, fazem novos planos de mudança de vida para o ano que se inicia. E aqui no canal não é diferente, eu sempre falo nos vídeos e nas lives sobre a importância da mudança de mentalidade e da mudança do estilo de vida na recuperação, que só ter força de vontade não basta, é preciso haver mudanças. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando que a força de vontade não faz milagres e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois, tá ok? Mas no vídeo de hoje eu separei 5 coisas para você investir nesse ano, pelo menos pelos próximos 6 meses e que eu tenho certeza que fará muita diferença na sua vida. Veja os resultados e depois de 6 meses, volte aqui nesse vídeo e poste nos comentários as mudanças que você percebeu. 2022 está começando e você precisa realizar mudanças. A sua vida não vai mudar se você não fizer nada. Então, pega um papel e uma caneta e comece a planejar esse novo ano. Antes de começar, eu gostaria de pedir a sua ajuda para deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobredade lá no Instagram e se tiver alguma dúvida, envie a sua mensagem no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo ou participe também das nossas transmissões ao vivo nos domingos às 9 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Para você começar a planejar o seu ano e realizar mudanças, você precisará de duas condições básicas. Elas são fundamentais e sem elas não há mudanças. A primeira é a motivação e a segunda é o hábito. A motivação é a vontade inicial, aquela energia e disposição que você precisa para começar. Portanto, se prepare mentalmente para assumir esse compromisso. O hábito é a repetição da ação, desse novo comportamento. Um hábito só se torna hábito se você repetir ele várias vezes. Caso contrário, você sempre começa, mas não dá continuidade. O hábito é uma ação ou um comportamento que ficou automático após várias repetições. Pense no hábito de beber, fumar ou usar drogas. Por que é tão difícil removê-lo? Porque após a repetição desse comportamento por vários anos, ele tornou-se automático. Agora é hora de girar no sentido contrário. Então, guarde essa frase. A motivação faz você começar. O hábito faz você continuar. Sem essas duas coisas, você dificilmente conseguirá manter alguma coisa nova na sua vida. Então, vamos às cinco coisas que você vai começar a aplicar na sua vida pelos próximos seis meses. E lembre-se, daqui seis meses, eu quero que você volte aqui nesse vídeo no canal e poste nos comentários os seus resultados. O primeiro é economize dinheiro. Economizar dinheiro tem como objetivo principal ter uma reserva financeira. Isso os educadores financeiros sempre falam. Mas para os propósitos da recuperação, o hábito de poupar pode ensinar muita coisa. Poupar dinheiro significa abrir mão de um prazer imediato para um prazer futuro. Poupar dinheiro pode ajudar você a controlar a sua ansiedade, a lidar com o gatilho de pegar dinheiro e já ir logo usar drogas ou beber. De uma forma geral, o hábito de poupar trabalha habilidades cognitivas e emocionais como não ser imediatista e saber adiar um prazer, controlar a ansiedade, aprender a paciência e ter visão de longo prazo. O dependente químico é um ser imediatista, só pensa no agora. E aprender a guardar dinheiro pode ser o primeiro passo em direção a uma vida mais moderada e organizada. Uma vida com planejamento. Segundo, estude e aprenda. Estudar sem compromisso com o trabalho também pode ensinar muita coisa. Normalmente, associamos os estudos ao trabalho. Nós só nos prontificamos a estudar quando se trata de um curso para o trabalho ou para ganhar mais dinheiro. Mas no nosso caso, eu falo sobre estudar como forma de colocar a sua mente para funcionar. Por muito tempo, o dependente químico pode ter ficado estagnado. Ele parou no tempo e o seu raciocínio e a sua mente podem ter ficado atrofiados. Comece a estudar sobre dependência química, comece a ler os 12 passos, os e-books do canal, que estão disponíveis nos links na descrição desse vídeo. Comece com um curso que você estava pretendendo fazer há muito tempo. Ou simplesmente, comece a ler alguma coisa que seja uma história em quadrinhos ou um livro de ficção ou romance. Ler, estudar, aprender vai colocar a sua cabeça para funcionar novamente. Você vai desenvolver a disciplina e sair desse círculo vicioso do consumo. Terceiro, desenvolva uma nova habilidade. Aprender uma nova habilidade também vai levar você a se mover no sentido contrário. Perceba que o dependente químico muitas vezes desenvolve uma série de habilidades, mas algumas destas habilidades são extremamente negativas e servem exclusivamente para manter e proteger o seu vício. Outras são até habilidades úteis, mas utilizadas negativamente em função do vício também. Um exemplo de habilidade que é usada negativamente é quando uma pessoa se comunica bem e começa a usar a sua boa desenvoltura verbal para mentir e manipular pessoas. É hora de mudar isso. Esse ano de 2022, aprenda uma nova habilidade. Comece um curso novo. Se você gosta de música, comece a aprender a tocar um instrumento, ou a cantar, ou a dançar. Entre para uma nova atividade esportiva, ou aprenda a cozinhar, faça teatro, ou até mesmo algum curso relacionado à sua profissão. Ou você pode também aprender a falar melhor fazendo um curso de oratória, ou aprender a meditar, a fazer yoga, enfim. Comece a aprender alguma coisa nova e você verá resultados positivos na sua autoestima, na sua autoconfiança e no seu bem-estar. Quarto, saúde. Comece a investir na sua saúde. Comece a se alimentar melhor, eliminando o excesso de fast food, equilibrando a sua alimentação. Não precisa fazer dietas malucas ou que até fazem mal para a sua saúde. A ideia aqui é começar a comer melhor, pois comer de maneira saudável melhora a saúde e, consequentemente, o seu bem-estar. A boa alimentação ajuda a melhorar o sono, a disposição física, controla a ansiedade e previne doenças. Outra coisa importante são as atividades físicas. Não precisa ser nada exagerado. Comece com uma caminhada leve todos os dias, se você não gosta muito de academia, por exemplo. Você pode também praticar esportes mais divertidos e coletivos, como futebol, vôlei, tênis, enfim. Comece alguma atividade física pelo menos duas vezes por semana. E quinto, lazer. Nem tudo na vida precisa ser deveres e obrigações. Eu sempre falo aqui que a recuperação não é só terapia, grupo de apoio e remédios. É preciso que o estilo de vida em recuperação seja interessante, motivador e divertido. Por isso, tire um tempo toda semana para fazer o que gosta, se divertir, relaxar, sem se cobrar ou se criticar. Aprenda a ter prazer pela vida sem usar substâncias. E para conseguir isso, você precisa aprender a se divertir sem usar. Mas como todo aprendizado é repetição e toda repetição vira um hábito, você precisa adicionar o lazer na sua rotina toda semana, até que você consiga desassociar a diversão, o relaxamento e o prazer do uso de substâncias. Invista agora mesmo nestas cinco coisas e perceba a diferença. Daqui seis meses, volte aqui e compartilhe conosco os seus resultados. Até a próxima!